Vem, vem pra Copava, seu mundo Volkswagen é aqui Eu sei que você tá procurando aquele Semi Novo realmente bonito Olha, eu vou te dar uma bela de uma dica Copava Semi Novos aqui no bairro do Cabral, pertinho do Terminal do Cabral Aqui é a Rua dos Funcionários, número 1000 Com mais de 300 ofertas pra você, Wagner É muito bom trabalhar desse jeito, né? Tem bastante, né? Então vamos passar uma boa opção pra você Dá uma olhada nessa Meriva, linda! Essa é uma Meriva 2011, Conoflex 1.4 Está completo, tá pra R$ 36,990 Excelente, hein? O carro muito bom E aqui do lado, outra opção pra você é um Palio Esse é um Palio 2011, uma pequena entrada, 60 parcelas e R$ 4,99 E essa entrada pode ser o Semi Novo do cliente também, não pode? Melhor avaliação é com a gente Opa, gostei! Olha aqui o carro que é desejado por muitos, o Golf Esse é um Golf 2012, completo esse carro, esse é um Golf Plus Tá pra R$ 49,900 2012? Já pensou que legal você comprar um ano em 2012? Hoje um Golf bonitão como esse Então vem fazer um bom negócio aqui na Rua dos Funcionários Número 1000 e o telefone... 3313-3981 Essa aqui é a Copava Semi Novos, vem lá!